Música de Abertura A primeira, aquela parte das portas lá que eu falei que era aleatório Eu não expliquei que se você primeiro ir em uma a outra se tranca Mas é como se fosse aleatório Porque quando você vai em uma a outra se tranca Então são dois caminhos para chegar no mesmo objetivo Então é isso E também eu esqueci de mostrar uma placa que tem vários telefones públicos Telefones úteis Eu vou mostrar para vocês onde fica Então vocês viram aí Na placa tem vários telefones Vou deixar na descrição do vídeo Para vocês verem Agora vamos enfrentar os monstros roundshocks Então dependendo da personalidade de cada um Vai mudar não só as características dos monstros Como também algumas coisas dos personagens Um exemplo A roupa da Sibyl Se eu fosse um cara pervertido A Naked Sane A Sibyl estaria com uma roupa bem provocante Como eu não estou assim Ela estava com uma roupa de policial Então é isso que vai acontecer Esses monstros que eu vou enfrentar Eles representam a mente de Shell Tentando impedir com que seu pai vá atrás dela Então Mas depende também da personalidade Então vamos lá Agora é só fugir Esse sistema aqui de De combate Na verdade não é um combate É uma fuga É muito parecido Com o de Silent Hill Delpour Onde Murphy Ele fugia do Void Bem parecido Deixa eu olhar para trás Assim ó Olha para trás Vamos reto aqui Tem que ir pular esse muro aqui ó Pulo muro Pulo pelo muro Tá Estão perto já Já estão bem próximos de mim Pra cá Nesse aqui Pulo muro Tá aqui Tá aqui Tá aqui Vai me pegar Vai me pegar Vamos pegar Vamos embora Agora é só ir reto Estão derrubando coisas Para atrasar eles É a mesma coisa Se a gente não derrubou Rápido 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 Deixa eu passar Deixa eu passar Filho da mãe Vai 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 Isso Então a única coisa Que pode Atrapalhar um pouco Eles são Os fogos Que o Harry Pega Vai Pega o negócio Caramba Fode 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 Não 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 Vamos Pelo Pelo Piscina Para pegar O fogo Aqui Pega Já acende Vocês Vem Atrás de Me Olha Tem Vários Cara Olha A quantidade Vocês Vem Atrás De mim Que vão Se ferrar Bora 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 Rápido Vamos Lá Vai Não Pode Acabar Estão Ali Estão Ali Estão Ali Vai 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 Rápido Vai Rápido Bora Nossa Que alívio Pô É muito Tenso Eles Tem voz De Mulheres Né Feminin Mulher Mons Feminin Sem Rosto Mas Vamos Lá Para Mais Uma Terapia Memória De Harry E Sempre Olhar Para Doutor Kaufman Tem que Saber Sobre A Minha Família Né Você Está Perguntando Se Eu Sou Um Cara Privado Não Sou Minha Vida É Um Livro Aberto Então Vou Responder Não Ele Vai Perguntando Se As Pessoas Podem Demorar Para Conhecê-lo Realmente Não Né Se Não É Uma Pessoa Privada A Vida De Um Livro Aberto Então As Pessoas Vão Me Conhecer Mais Rápido Então Ele Não Então Ele Está Perguntando Se Não Eu Sou Um Cara De Família Então Eu Tenho Amigos Sim Mas A Prioridade É Família Então Responder Não Não Está Falando Pintar Minha Família Aí Você Está De Sacanagem Né Está Pensando Que Eu Sou Criança Você Está De Sacanagem Ah Só Vou Pintar Aqui As Flor Das Árvores E Ficar Perdendo Tempo Que Não Isso Aqui Galera Não Vai Influenciar Em Nada No Final No Final Do Game Nada Disso É Isso Vai Pintar A Calça Da Mulher Aqui Doido Rapaz Nada Ver Né Cara Vambora Aqui Vé Sim Terminei Vamos Minha Família Vamos Minha Casa Vai Vambora Essa É a Casa De Harry Manson Se Bill Passou Nele Isso Para Ele Então Vamos Vim Aqui Vim Teste Sabe Para A casa Dele Eu entendi Vim 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 Sim, é isso? Get the hell out of my house! It's my house! It's my damn house! Mas gente, você chega na sua casa! Você vai entrar na sua casa, está trancado, você bate na porta e tem outra pessoa na sua casa. Qualquer um ficará irritado, né? Ele meteu uma revolver na cara dele logo para ele deixar minha casa aí. Chegou a Sybil! Harry? Tem pessoas na minha casa. Eu acho que eles têm a Cheryl. Ok, calma, Harry. Tudo bem, Mike. Eu tenho isso cobrado. Você conhece ele? Você é parte dessa? Você viu minha licença! Essa é minha casa! Posso ver essa licença de novo? Eu conheço os estuartes. Eles não têm a sua filha. Eles são professores de escola. Eu e você vamos para a estação de policiais. Nós podemos resolver isso. Pô, você está em uma cidade, velho. Não diga nada que você irá me enxergar depois. Eu estou à sua parte, Sr. Mason. Venha comigo e eu vou fazer isso. Onde não há habitantes. Apenas esse casal, a Sybil, é imenso. Completamente escura, cheia de neve. Pô, como você vai viver numa cidade dessa? Não tem nenhum lugar para você comprar coisa para comer. É louco, velho. Toma lá, Sybil. Isso é engraçado. Eu fui um policiais em esta cidade há 20 anos. Antes disso, eu costumava caminhar no carro do meu pai. Então eu conheço a cidade. Eu conheço as pessoas. Mas a sua cara? Eu não conheço você. Eu estou fora de problemas. Não hoje em dia. Bem, acho que hoje em dia tudo está fora de mal. Por que nós somos o único carro na rua? Ninguém está dizendo que estou dirigindo hoje em dia. Desculpa, eu não queria... Tudo bem. O que acontece com toda essa chuva? Quem sabe? Nós sombriamos apenas a meteorologia básica na Academia. Pelo menos, nós não ouvimos isso até que isso aconteceu. Nós não tivemos tempo para fechar as ruas maiores. Parece que toda a cidade está sendo culinada. É apenas o calor. Claro. Vamos para a próxima. Você está muito desculpa lá, Sr. Mason. Qualquer coisa que você quer me dizer? Desculpa? Claro que eu desculpa. Estou preocupado pela minha filha. Ela é 7 anos e ela está lá na brilhada. Desculpa, eu não queria... Apenas se aproximar e nos levar para a cidade. Desculpa, eu não consigo ver a rua. Eu vou ver exatamente onde estamos. Estou bem rapidinho. Então galera Aqui Eu posso estar abrindo o vidro E tá só mais nada Aqui não posso dar partida Bem que eu queria né Pra vazar desse lugar Aqui tem o nome da Sibiu Sibiu Benete Aqui deve ser algum documento importante Aqui tem Essa estrela aqui E uma coisa Muito importante aqui né Que é mais um Memento Que é um Massa de cigarro da Sibiu Então vamos vazar daqui Sair desse carro aqui Levantando aqui Opa calma aí Calma 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 E abrindo Olha só que macabro Isso né macabro Sendo que Tava normal Não tinha nenhuma neve atrás De repente a Sibiu Some E fica por isso mesmo Deve ter viado Aqui Próxima mina É Tô fazendo um barulho bem Baixo Mesmo de grilo né E o seguinte galera É Eu vou estar Mostrando pra vocês De todos os telefones Que eu puder Pode ser que eu Esqueça ou não De um ou outro Todas as mensagens Assombrações Possível Então vamos lá Eu já peguei duas né Lá na loja De roupa E também peguei Lá no balanço Do parque né Aqui vai ter outra O telefone ajuda né Pode ver que O controle aqui Fica vibrando E fica Dando essa interferência A gente chega perto A gente ouve a mensagem E O seguinte Pra vocês acessarem Aqui diretamente O mapa Aperta para a esquerda No direcional No D-pad Ó Vai direto Pro mapa Aperta X A gente vê Pra esquerda Ele vai direto Para a câmera Pra cima Ele vai para o telefone Pra poder ligar Isso ó Então aqui Vai simples As chaves Elas vão Estar perto Próximo da porta Parece roupa de Soldado né É Deve ser Deixa eu abrir aqui Aqui tá a chave Vamos lá Abre aqui Por que que eles não deixam a chave na porta Eles guardam aqui Vou tá explorando todo o cenário Então eu vou pegar mais uma assombração ali É Eu vou fazer o seguinte Quando eu pegar Vou colocar no mapa Pra vocês verem mais ou menos onde fica Porque aqui é complicado Porque tem várias árvores aqui É um lugar bem difícil Gente Escuro demais Olha a escuridão que fica Não apaga a lanterna Vou aqui pela trilha Que é mais fácil Pra estrada E vai ter um reservatório de água ali Que eu vou tá pegando mais um item colecionável Mementos Deixa eu olhar no mapa aqui É Já tô próximo aqui dele Já passei na verdade Ele tá atrás de mim Pra cá Aqui está Pelo outro lado Ele poderia subir lá em cima Você vem aqui Puxa Abre aqui E pega Mais um item Vai ficar guardadinho na caixinha Porque essa caixa Eu nem sei onde ele tá Vamos pelo mapa ver Não Tá pra esse lado aqui Pra esse lado Então quando eu chegar perto desse local Vai começar a interferência Vai ter tipo um Um arco Será? De casamento Vai estar amarrado na árvore Olha Esse aqui Não é esse aqui não Esse aqui é uma faixa Apenas Deixa eu tirar foto Aqui Não Peraí Tirar foto Isso aqui Beleza Ele tá aqui Por aqui Tá próximo Caramba 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 Tá aí Uma dessas árvores Aqui Deixa eu Deixa eu Olha no mapa Aqui Direito É mais pra cá Aqui Pode ver Estranho Isso é louco Olha Ele sabe Essa mensagem Foi Vsms Vou traduzir pra vocês Agora eu vou no mapa Aí vocês memorizam Exatamente aqui Nesse local Nada tá marcando Mas dá pra ter Mais ou menos Uma ideia De onde está Pronto Eu peguei Mais uma mensagem Essas mensagens Pode ser Por voz Ou por sms Não vou entrar Aqui ainda Vou vir pra cá Porque vai ter Mais uma placa De telefone Depois No próximo vídeo Eu posso Tá ligando Pra esses locais Eu posso Vim por aqui Também Galera Tem dois caminhos Pra me prosseguir Aqui ó Vai ter mais uma placa Com telefone 555-34-104 Departamento Da natureza Então vou voltar Aqui Ah não Vou entrar aqui Só pra explorar Ah Posso vir por aqui Também Nem vou voltar Lá não Ali O Harry É um pulador De muro Mesmo Profissional Tá trancado Com essas portas Ele poderia Dar um passeio De barco Aqui né Live by Henry Tower Lago de Toluca Mapa Tem uma boia Aqui Uma coisa Que eu gosto Muito É água Nadar Coisa que eu gosto Muito Então vamos por aqui Aqui vai ter mais uma placa Aqui ó Vermelha Mais um telefone Vim por aqui Depois eu olho a placa ali Não Aqui não Depois eu vou na placa Galera A maioria das vezes Quando a gente vê Isso daqui São assassinatos Terríveis Esse aqui é mais um Nossa Ele tá no tipo Um saco de dormir Sleeping Sleeping bags Vou descer aqui Mais uma mensagem Uma pessoa que foi Cruelmente assassinada E foi Guardada aqui ó Um cadáver Que terrível Aqui não tem nada A placa que eu falei Pra vocês aqui ó Aqui vai ter mais um telefone ó 555-8733 Departamento Florestal Como que tá assinando Um lugar desse aqui Então eu vou descer aqui Pra pegar mais um fantasma Os fantasmas É diferente Tipo não dá diferença Mas Fica tipo uma imagem Assim meio Quase que não dá pra ver Meio transparente né Que é 555-7669 Mais um telefone aí Que fala sobre o tempo né Sobre o clima Então eu vou descer aqui ó Pra pegar mais um Esse caso aqui foi De um irmão Que matou outro irmão Algo parecido demais Com o que aconteceu Com Alex e Josh Josh né Em Silent Hill Home Econ Olha ele tá aqui ó Dá pra ver um chubisquinho né Então Pega aqui a câmera do celular Calma aí Pra frente Tira a foto Olha só Nossa Terrível Uma coisa bizarra Acontece na cidade Aqui É louco Aqui galera É pelo lugar De onde eu viria lá né Pra frente Tá muito escuro Nossa Então É outro caminho Que eu poderia ter vindo Mas não há necessidade de vir ali Então vamos prosseguir Vamos pegar mais fotos Então nesse vídeo Não vai ter mais inimigos Porque eu vou encerrar antes Pra não salongar muito o vídeo Seguir em frente Seguir em frente Então Esse vídeo De Silent Hill Vai dar muito trabalho Pra mim Nesse Retreat Memories Porque É um game Que tem muitas coisas extras Muitas coisas Pra gente pegar Além disso Muitas conversas Que eu tenho que inserir As legendas Então Trabalho demais né Então vou por aqui Eu posso ir por ali Tanto faz Como que fala É empalhar Estava prestes a ser empalhado Que terrível Tem uma lareira aqui Que não tem nada de importante Aqui vai ter mais um item colecionável Uma faca Deixa eu dar uma olhadinha nela aqui Uma faca de caçador Essa aqui né Beleza Vamos pra cá Então Eu saí aqui Então Ali Eu tenho que vir aqui também Pra pegar mais Mais um item colecionável Mementos né Chamado de Mementos E mais uma assombração Fantasma né E mais Aqui ó Vai ter uma lanterna Mais um item Vai ficar guardado aqui Olha só o veado Então tem o veado aqui Tá vendo? Ó Quase não dá pra ver É pra frente Ó Tira a fodeira Prepare-se Olha só É Tá falando que Joro Primeiro caçador daqui Gosto de caçar veados Como desde quando animal Tem assombração né Entender essas coisas Então Vou vazar então Vamos prosseguir Aqui vai ter um veado Posso tirar a flauda Ele aqui ó Não interfere Mas a gente pode Ah A verdade é sacanagem Então tipo Essa jogabilidade aqui Não gostei muito Porque Tipo Não tem um botão Pra apertar Pra ele subir Se você chegar perto Ele sobe sozinho Eu acho um erro Que algo errada Que será fodei Olha só Cheio de motos Essa é mosca Não é mosca Não é É Olha só É carne viva Vamos seguir É Vamos ver quem ele tá ligado Sibio Harry Oficial Bennett O que está acontecendo? Eu estou procurando você Onde você está? Eu estou em algumas cães O que você fez Por que você fugiria, Harry? Fugiria? Fugiria? Eu preciso encontrar minha filha Cristo Eu não estou sob arresto, né? Harry Você está me preocupando Pense isso Você precisa vir comigo Desculpa Eu estou indo para a cidade Espera Harry, não Pode deixar que eu tô indo Ah, ela já foi para os contatos Quando a gente liga Ou recebe a ligação Fica gravado aqui No um dos contatos Sibio e a casa E a casa do Harry Silent Hill Duas milhas Duas milhas Brahams Quinze milhas Lago de Toluca Cinco milhas Brahams, né? Onde Tervos iria em Sardin Origins Aqui vai ter mais uma sobração Caramba Aqui Aqui, ó É um alce, né? Stopa de chorar, Joel Stopa de ser uma sobração Acabar com essa maldita Se você fosse melhor no primeiro lugar Você não estaria sofrendo assim Só põe e chute Está em frente de você Nossa Caçador mesmo Então, se eu mostrar aqui no mapa Onde está Exatamente aqui nesse ponto Tem várias mensagens, cara Deixa eu pular aqui Então, galera Ó Se agora Agora Está próximo de acontecer Entrar no mundo paralelo E enfrentar Aqueles malditos monstros novamente Mais um telefone aqui Ó Um carro, né? 555-7243 Uma placa, né? Então, a gente tem que ficar muito esperto Então, como eu não garanto Que eu vou pegar todos os telefones Mas Eu vou fazer o possível Ó Destruaram aqui, né? Então, aqui vai ter uma porta Que está trancada Eu posso vir aqui E pegar a chave Que sempre está perto das portas Aí uma bolsa de mulher, né? Aí eu peguei a chave E antes de entrar ali Vou encerrar Porque se não Eu estou ferrado Vamos lá Não vai alongar muito o vídeo Eu tenho que enfrentar os monstros Aí eu já gravo aqui mesmo Galera, então eu vou encerrando aqui A segunda parte de Silent Hill Chato Tareia de Memories Conto com a ajuda de vocês Para me ajudar Esse vídeo aqui Na divulgação Dando joinha Compartilhe Dá muito trabalho Fazer esse tipo de vídeo Aqui Principalmente Games tão difíceis Para estar editando Então É isso aí E se você não é inscrito No canal E gostou do conteúdo Se inscreva aí Para ficar diariamente Atualizado Nas postagens dos vídeos Então galera Muito obrigado Para quem assistiu aí Até a próxima parte A parte 3 E como eu sempre digo Fui!